É isso aí galera que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br, sua loja de instrumentos musicais. Estamos aqui com a Emily fazendo barulho no cavaquinho, né Emily? Gostou desse cavaquinho bonitão? Esse cavaquinho você pode encontrar no meu site emersonbrasamusic.com.br Acesse lá meu WhatsApp, é 11-947282-488 Mostra aí Emily, o cavaquinho pessoal, vira aí, vira o cavaquinho, vira aí para o pessoal ver a cordeira, isso, vira aí, vira de costa, bonito hein, você gostou desse cavaquinho? Sim. É mesmo? Você vai querer um desse aí para você? Vou. Eita nóis, então tá bom, toca aí mais um pouquinho aí para a galera. Fala aí o nome do site, como que é o nome do site aí do pai? Fala aí, é emersonbrasas, você lembra? É emersonbrasasmusic.com.br Isso, beleza, valeu, valeu, toca aí. Aí, tchau, tchau.